E muito boa tarde a você que Para adentrar esse espaço, o barracão aqui da prefeitura Para poder verificar como é que estava a situação da frota E por duas vezes fomos proibidos de entrar Inclusive estávamos com a presença de um vereador O vereador Evandro Foliene Que veio com a gente nas duas vezes, nas duas oportunidades Foi barrado também junto com a gente Pois bem, hoje dia 5 de janeiro nós estamos aqui novamente no barracão Nova administração, novos diretores E a gente voltou aqui para saber se hoje a gente vai poder entrar E mostrar lá dentro o que as outras administrações Não queriam que a gente mostrasse aqui na lente do Facebook da Clube Do meu lado está aqui o diretor de infraestrutura do nosso município O Leandro Davides Conhecido por Leba também popularmente Ele que está aqui a nosso convite também para bater esse papo E é claro, dizer se a gente pode ou não entrar E se a gente vai fazer um tour lá dentro conhecendo um pouquinho da estrutura Boa tarde Leba Boa tarde Diego, boa tarde a todos da Rádio Clube É um prazer tê-los aqui fazendo uma visita no nosso departamento de infraestrutura A população tem que entender o estado que se encontra Aliás não é meu, não é seu, é do município E convido a fazer uma visita nos nossos equipamentos Na nossa estrutura que foi encontrada aqui a partir de primeira semana Leba, a ideia inicial nossa aqui é justamente essa Mostrar a situação que se encontra hoje o nosso barracão Quais são as condições de uso dos veículos, caminhões, tratores Enfim, todos os equipamentos que vocês têm aqui E também de estrutura que vocês têm Mostrar o que os demais vão deixar a gente mostrar Para que a população tenha uma ideia do que pode e o que não pode cobrar também Exatamente, é isso que eu vou mostrar para vocês Nós estamos em uma situação bem precária Ontem e hoje nós começamos a fazer o levantamento de equipamento por equipamento O que tem condições de voltar para campo rápido E o que não tem condição para tomar algumas medidas de apoio Junto com o financeiro, novas licitações, enfim Nós temos que voltar à atividade de todos os equipamentos Não vai ser fácil, temos bastante trabalho E você vai poder notar a situação Convido a dar uma volta no pátio E vai entender, facinho de entender a situação que foi deixada Bom, vamos dar uma andada aqui dentro com o Leandro Ele vai acompanhando a gente Como eu disse, ele é o diretor de infraestrutura aqui da Prefeitura Municipal Nomeado do dia 1º de janeiro pelo prefeito Abelardinho E aqui a gente vai ingressando O pessoal chama de Mocho de Fala ou de Barracão Você falou de diretoria de infraestrutura É uma nova nomenclatura, é isso, Leba? Exatamente, o Barracão tem uma má fama Tudo que é de ruim é falar Vai lá no Barracão, joga no Barracão Vai para o Barracão Todos os departamentos, vai para o Barracão Então vamos ver se a gente consegue mudar esse conceito E tornar o Barracão um departamento de infraestrutura exemplar aqui para o município Bastante trabalho, vamos lá Bastante, eu imagino Leba, vamos lá então, olhando veículo por veículo E você vai falando para a gente se ele está em condições de uso ou não Aqui a gente vê o caminhão de coleta de lixo, né? Aqui da Prefeitura A gente tem a empresa que faz a coleta de resíduos domésticos aqui na cidade E um caminhão que é da Prefeitura para fazer a coleta daqueles lixos de praça, né? Esse tipo de material Que é esse aqui que a gente está mostrando agora Esse aqui está em uso, não está? Como é que está? Sem chance de utilizar, está abandonado aí, não tem como utilizar Esse é um caminhão, gostaria que mostrasse ao fundo ali a falta de organização Que isso aí é, logo no início a gente já vai começar a fazer esse trabalho Muita sujeira, muito lixo Ou seja, um depósito de materiais inservíveis também aqui, né Leba? É uma pena, é uma pena São coisas que não demandam dinheiro público, é capricho É gestão Então é... O pequeno gesto dá para ser feito Então nós vamos mudar bastante a cara aqui desse ambiente É tornar um ambiente de trabalho, né gente? Está bem bagunçado Bom, esse caminhão aqui então, parado, não funciona? Não funciona, não funciona Está muito longe de voltar a funcionar Bom, esse primeiro veículo então, sem funcionamento Aqui a gente já entra na parte de maquinários, né Leba? Nós temos aí a pá carregadeira, a patrol, a retroescavadeira Como é que está a situação de maquinário aqui? Vamos lá A pá carregadeira, ela está em condições de uso Porém, pneu detonado Então ela fica meio limitada O mesmo acontecendo com a patrol, a motoneveladora Ela está funcionando Porém, pode parar a qualquer momento Vários problemas que vem a ocorrer Falta de manutenção, embuchamento Mostra o pneu ali, Gigi, ó Aqui dentro da patrol, aqui ó Lá dentro, lá dentro, lá O traseiro lá Ou seja, é um pneu que a chance de dar problema De furar, de cortar num trabalho é muito grande Eu vou fazer uma manutenção numa estrada rural Ela pode danificar Não tem nem como trazer de volta E aí que está o problema Aqui do outro lado nós temos uma outra pá carregadeira Essa também... Sem funcionamento Essa não funciona? Não, não funciona A retroescavadeira saiu daqui agora Vai fazer uma manutenção, uma limpeza Está em uso, porém Embuchamento, tem que rever Embuchamento, concha, tudo estourado Amassado, enferrujado Temos que melhorar também Esse trator azul é um dos mais novos Que a gente pode observar, pelo menos visualmente falando Esse trator chegou faz um tempo já na prefeitura E teve pouco uso Nós vamos tentar adaptar ele para uma roçadeira E dar um apoio na limpeza de roçada Então dá para tocar Quer dizer, está aí mas não usa Está aí mas não usa Vamos pôr para uso Esse caminhão aqui eu percebo que o pneu também já foi para os quiabos aqui Esse veículo é usado para o departamento de tapa-buracos Está em uso, porém bem detonado Não tem uma limpeza Os pneus totalmente careca Enfim, faltou também capricho Olha o pneu de cá, Gigi, mostra ali pertinho para você ver Isso aí gente, isso aí é um pneu que a qualquer momento pode estourar Eu que sou filho de borracheira posso falar com um pouquinho de propriedade Esse pneu aí já era para ter encostado pelo menos há uns 3, 4, 5 meses É, a questão de pneus também já estamos organizando uma nova licitação para o ano Fazendo levantamento de todos os equipamentos Alguns novos que chegaram pode ser que a gente tenha que substituir no final do ano Então já está listado para soltar isso daí Essa Kombi? Impossível Não dá para usar também? Sem chance Está parada então? Está parada Tem essas e nós vamos passar por outras aí E esse monte de pneu e lâmpada que tem aí? Eu estou vendo que tem uma plaquinha de ecoponto aí, lembra? Esse é um projeto do ecoponto Esse material a gente não pode descartar de forma aleatória Vamos reativar Nós temos o departamento de meio ambiente que vai nos ajudar nisso E para, pode ver que eles coletam tanto as lâmpadas quanto os pneus Ou seja, são produtos que não podem ser descartados na natureza Existe esse plano que está parado Enfim, vamos reativar também É coisa simples de ser resolvida O que fica dentro dessa porta aqui, lembra? Não abrimos ainda Não dá nem coragem de abrir Não, nós vamos abrir todos os departamentos Já troquei a chave de muita coisa aqui Muita coisa não tinha chave E extintor vencido, enfim É um detalhe importante esse extintor aí, ó Está muito antigo também, a chance de funcionar é praticamente zero Zero Essa aqui é antigo pra caramba, né? Por incrível que pareça, deve ser 78, enfim Está em funcionamento Ah, o rolo compressor está? Está em funcionamento Porém, qual a dificuldade? A gente tem um tapa-buraco longe, ele vai rodando Então, vai danificando o pavimento, vai danificando o equipamento Às vezes chega lá e já não tem condições de uso Não tem um veículo pra transbordo Teríamos que ter uma prancha pra transporte Não temos Vamos tentar melhorar também pra ver se a gente consegue Um transporte adequado pra equipamento Que não pode circular no pavimento, né? Aqui mais à frente, uma outra retroescavadeira Essa laranja aí, também funciona ou não? Sem chance de uso Também precisa de uma manutenção Embuchamento, motor, bateria Bastante gambiarra, pode ver ali Chega aqui, dona Gigi Olha esse câmbio que belezinha que está, ó Só que essa é a situação hoje De alguns veículos da prefeitura Está vendo esse câmbio aí? Isso aí é uma madeira amarrada com umas Como é que fala? Abraçadeiras, né? Pra poder ficar um pouquinho mais alongada E conseguir fazer o câmbio, né? Cambiar E aí uma retroescavadeira parada E aqui a gente entra também Nossa, essa parte aqui eu não conhecia, viu, Leba? Mais um cantinho do quintal aqui da prefeitura Nós vamos chegar até o fundo ali Aqui nós também temos mais alguns equipamentos Sem uso Não tem nem condições de... São dois tratores, né? Um Ford e um New Holland E mais um caminhão Ford Esse caminhão Ford Antigamente era utilizado no Piche, né? É o espargidor Isso aí é uma bomba É um equipamento muito perigoso e Não tem condições de usar Também não funciona? Não funciona Esse aí, gente, pra quem não lembra Pra quem não tem a memória Esse aí o pessoal usava pra justamente jogar Aquele Piche no tapa-buraco, né? Aquele caminhão de lá, de trás Era utilizado pro tapa-buraco Vem aqui pelo fundo aqui, dona G. Você mostra a traseira dele E aí com ele colocava-se o Piche líquido, né? E aí colocava depois a massa asfáltica Pra poder fazer a operação tapa-buraco E tá, pelo jeito, há bastante tempo aí E observa que também tá com bastante mato alto aqui, né, Leandro? Exatamente Nós estamos com a... Nós temos uma empresa terceirizada aqui A Souza, que tá prestando serviço pro município E já tá com uma agenda lotada E aqui nós estamos com Com a prioridade também de fazer uma limpeza Tanto aqui, ao lado aqui Você vai ver que é o chamado viveiro Tá numa situação também Esse equipamento também pertence à prefeitura? Esse é da equipe de massa asfáltica também O asfalto Também parado no funcione Também parado Vamos mais lá pro fundo Aqui também nós temos mais um trator Inclusive, esse trator, gente Olha o jeito que ele foi estacionado aqui Você observa que a concha dele tá pra cima E não há vazão da água Então, isso aqui, ó É a água, tá vendo? A água acumulada A água que ficou aí parada E que, sabe Deus, qual que é a situação dessa água também Isso é pra tirar, pra... Vamos dar exemplo, né? A dengue tá aí, né? Vamos eliminar isso daí Olha a situação Ah, e sem contar que não tem o pneu também, né? Tá sem o pneu A roda é uma situação deplorável, né? Ou seja, totalmente desgastado Um trator que tá sem condição de uso também, né? E aqui alguns daqueles que você puxa, né? É, a roçadeira tá em uso Dá uma afiada nos facões delas Mas o trator não tem como acoplar Então, tem a roçadeira, não tem o trator parado E ali, aquele que tem aqueles espetinhos Parece uma mamona lá, o que que é? Compactador de solo Também não usamos Não dá pra usar aquele lá? Não, até daria pra usar Mas a prefeitura não... É um equipamento que tá desativado Aquela belina faz parte da prefeitura também, né? Não, aquela belina é o seguinte Existe uma lei no município Pra recolher os veículos abandonados E depois você vai ver que tem mais um veículo lá Então, muitos O departamento conseguiu que o proprietário Desse um destino E esse é um veículo que O proprietário não apareceu Enfim, veio pro barracão Aquela famosa vai pro barracão Então, esse veículo aí Ele é um veículo que não tem proprietário Aspas, né? Não tem proprietário Foi recolhido nas ruas por estar abandonado A exemplo de um outro Que deve ter ali pra trás também Exatamente Nós vamos dar a volta ali Você vai... Eu tô vendo aqui também Uma espécie de uma caixa Né? Que eu não sei o que seria isso Pra que que serve Na verdade, só qual que é a utilidade real Disso aqui Mas tá realmente um criador de dengue Isso aqui Um dia foi um lavador De equipamento, veículo E a caixa de areia Pra separar o... A água que sai do veículo Pra ter o destino Então, é o estado que tá hoje Isso aqui, então, era uma caixa, é isso? Eu não sei quanto tempo Tá isso aqui sem uso Não consigo dimensionar Há quanto tempo Que não se lava um veículo aqui E o pessoal Os funcionários mais antigos Dizem o quê? Que faz bastante tempo? Eles têm uma ideia disso? Tô conhecendo um a um, Diego É... Tem um pessoal com bastante vício Mas tem um pessoal que eu posso contar Então, é... Eu preciso de um tempo Pra alinhar com todos eles É... A mão de obra é muito complicada Lidar com gente não é fácil Mas eu já tenho um... Um bom... Um bom período aí Que... Que a gente lidar com a mão de obra Da construção civil Então, é... Não vou deixar de atender ninguém Nós vamos conversar Temos bastante problema de... Enfim... É... Estamos levantando e... Vamos sanar Aos poucos nós vamos sanar Algumas coisas tem que ser imediata Outras coisas a gente vai demandar um tempo Bom, o Leandro Só pra quem de repente não reconhece Ele é filho do professor Jair, né? Professor Jair que foi... Que é conhecidíssimo aqui Parmerista roxo E aqui também, olha Aqui a gente observa também A quantidade... Você mostrou aqui, né, DG? Essa água acumulada aqui dentro do lavador Que é consequência desse... Desse local desativado, né, Leandro? Exatamente Queria mostrar aqui, Diego Isso aqui não é dinheiro Isso aqui é capricho Olha o estado O lixo É um indivíduo Com uma vassoura na mão Resolve-se daqui Cara, isso aqui é o que? Seria uma salinha de compressora? É onde que é o equipamento da água aqui do lavador Então ele fica protegido aí Mas enfim Tem uma bancada Abandonada Que situação? Você imaginava encontrar essa situação aqui, Leandro? Eu vim preparado pro pior Mas... Tá um pouquinho pior do que eu imaginava Tá um pouquinho pior do que eu imaginava Temos bastante trabalho E vamos engatar a primeira Esquecer o que passou E é um negócio nosso daqui pra frente E vamos resolver Conforme as condições aí Nós vamos resolver A gente tá andando um pouquinho rápido Porque o Leandro Ele tem o compromisso daqui a pouquinho Então a gente já tá agilizando aqui o caminhado Só queria passar aqui por trás Pra ver o lado de cá Tem acesso por aí? Vamos por aqui então Por aqui fica mais fácil Pra gente poder ver os veículos que estão estacionados aí No fundo Tudo isso aqui pertence à prefeitura, tá gente? Esse mato alto Essa coisa com situação de abandono É terrível realmente, né? Você chegar aqui e ver Aqui você entende o porquê que o pessoal não deixava a gente entrar Nas administrações anteriores É situação deplorável Situação total de abandono E de desleixo, né? Como você disse, né Leandro? Um pouquinho de capricho seria suficiente Pra poder resolver boa parte desses problemas aqui, né? Exatamente E Diego Em breve Breve mesmo Eu faço prazer que você venha E mostre o antes e o depois aqui Que nós vamos tomar algumas ações aqui Olha a altura desse mato perto do carro ali, Gigi Você viu como é que tá? O carro tá escondido no meio do mato Essa é a altura que tá o mato aqui E além disso Só chegar um pouquinho mais perto aqui Além dos veículos abandonados Tem alguns móveis também aqui, olha Eu vou tentar entrar aqui Pra ver se eu consigo chegar até lá É que tem muito carrapicho também aqui Mas eu observo que tem aqui, ó Sofá Tem um sofá aqui abandonado Tem banco de carro também Vem aqui, dona Gigi Pode vir que não tem Não tem carrapicho, não Já tô deitando carrapicho Vem por aqui, ó Pra poder mostrar, ó Tem sofá Tem armário Esses armários de escritório também ali de metal Tem um tanquinho totalmente destruído ali mais à frente Tem uma espécie de box de colchão, né? Mais à frente ali Deixa eu ver o que que tem aqui Deixa eu ver se eu chego aqui mais perto Tem umas grades, né? Uma espécie de grade Isso aqui Mais uns bancos de carro Rapaz, tá feia a coisa aqui, hein? Tá feia Ali a abelina que a gente citou agora há pouco, né? Também no meio do mato aqui Muito material que tá há muito tempo aqui, né? Telha, bloco de concreto Essa casinha aí faz parte também aqui do barracão, Leib Ela compõe também aqui ou ela é uma casa de particular? Não, ela compõe aqui Eu não sei como que tá a situação do morador aí Mora uma pessoa aí? Mora uma família, enfim Não tive oportunidade ainda de averiguar como que tá a situação Aqui, ó, no meio do mato Eu quero mostrar pra poder ter realmente um comparativo do antes e depois Aqui tem bastante carrapicho Mas é uma carretinha Acho que ela tá em cima de algum toco, parece Uma espécie de uma carretinha, né? Sem as rodas já Ah, assim, o restante do parquinho Olha aqui também, dona Gigi Tá vendo ali, ó? Isso aqui, ó Opa Isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó É um pedaço do parquinho infantil Provavelmente proveniente lá dos autos da cidade Olha onde é que foi jogado e como é que foi jogado isso aqui, hein? Olha onde é que foi jogado e como é que foi jogado pra cá É importante salientar Que eu dei a sugestão pro pessoal Nós não vamos jogar nada fora Porque, a princípio, existem coisas que tem que ser feito um procedimento administrativo Pra poder dar o descarte Tem patrimônio aqui que é impossível utilizar Mas você simplesmente não pode descartar de qualquer forma Você tem que dar baixa no patrimônio Tem todo um procedimento Então, nós vamos separar tudo Em alguns cantos É lata, tem lata por tudo Põe lata só aqui Isso aqui pode ir pro descarte? Pode Então, nós vamos fazer com critério também Não vamos sair jogando carcaça de Kombi fora Então, vamos tomar o cuidado que tem que ser feito Bom, aqui mais um rolo compressor, né, Leiba? Isso aqui funciona? Não se usa mais Não usa mais isso aqui? Também tá há bastante tempo, aparentemente, aqui, né? Isso aí pode abandonar E pra cá também Aqui eu observo que tem algum... É um buraco aqui, Leiba? Vou nem chegar perto que eu não sei o que tem aí, Diego É um buraco, rapaz Um buraco danado aqui, hein? Que coisa de louco isso aqui, hein? Aqui é mais um exemplo Ah, vai lá pro barracão Tá aí Mas lixo assim, né? Entulho Uma coisa... Até, ó, você pode observar Balança Isso aqui não deve ser proveniente da prefeitura, né? Cortina Você observa aqui também, ó Essas cortinas persianas Isso aqui parece um leitor de chapa de raio-x, né? Essa balança, acho que é balança infantil Tá vendo que tem aqui até a cestinha, olha? Pra pesar criança, né? Muito provavelmente Agora tá habituado com esse tipo de balança, né? Com os... Ah, sim, agora tá habituado E esse caminhão aqui, Leiba? Também não está em funcionamento Esse caminhão aqui não... E um detalhe, hein, gente Fica parado aqui, ó E olha o vidro Tá vendo? Choveu, fez sol O vidro vai pra... Vai aberto A água vai para onde? Lá dentro Se é que tem banco ainda lá, né? Dá pra abrir aqui? Dá Situação total Aqui sem pneu, né? O pneu que ficou Tá nessa situação deplorável Eu lembro desse caminhão aqui Quando tava novinho, viu, Leiba? Quando o município adquiriu esse caminhão Era o mais lindo do mundo E era bem cuidado, viu? Era bem cuidado Dá pra usar muito Vamos fazer uma manutenção E deixar pra... Pra atender o município Que situação, né, cara? Como é que chega? Então um caminhão grande Ah, o vidro fica aberto É lamentável isso também O que ajuda a deteriorar Esse aqui, aquele... Esse caminhão azul aqui do lado Esse baú É aquele conhecido por caminhão palco, né, Leiba? Exatamente Esse funciona? Funciona Mas... Também com as rodas naquela situação, né? O pneu, como é que tá careca? Chega ali, Dona Jair, pra mostrar A situação do pneu Aqui, esse caminhão palco Ou seja, isso aqui é o que vai pra cá e pra lá Quando tem algum tipo de evento Quem dirige, fala que é difícil dirigir esse caminhão aí, viu? É, o cara chata, né? Ele é complicadinho, mas... Sempre tem a turminha que só gosta de dirigir ele É verdade Bom, caminhão palco aqui, então A situação também, ó, você percebe, ó As lanternas quebradas, né? Tudo quebrado Mais um local aqui, madeira Depósito, tem areia As baías de brita, areia Temos nada Desativadas, né? É Temos nada de estoque, né? E o mato alto Aqui seria o que, Leiba? É uma... Aquele equipamento é uma máquina extrusora de guia e sarjeta Pra fazer guia e sarjeta, essa máquina, essa pavimac aí, né? É, hoje em dia, nós temos as empresas que fazem os loteamentos pra município A prefeitura não tem feito mais, então se tornou um equipamento abandonado Mas numa eventualidade de quebrar uma sarjeta numa obra, poderia refazer com ela, né? Não, é... só se for um trecho... Grande Isso, que aí você tem que posicionar ela, se for um trecho pequeno ela não... Ah, entendi, então um pequeno trecho não dá É, tem que fazer na... no manual mesmo Isso aqui é o que? Esse equipamento que a gente tá vendo aqui agora? É um equipamento agrícola É... tinha um conceito de... era cedido pro pessoal da... rural Mas pelo que eu tô vendo também, há muito tempo não... não é utilizado E são equipamentos que estão há bastante tempo parados, viu gente? A gente observa pela condição, pelo estado de conservação Que tá há muito tempo na chuva e no sol Tem bastante equipamento, Diego, que... O pequeno produtor, hoje ele tem equipamentos mais fortificados que... Que o da prefeitura Que o da prefeitura, que cedia antigamente Então, às vezes nem procura a gente Aqui esse trator, ele funciona? Funciona Esse... finalmente chegaram pra um lugar que funciona Mas... não tem saído porque tá com um problema de motor de partida, bateria, enfim Funciona... é o que tá mais perto de ser uma coisa que funciona É, um tranco ele vai, entendeu? Tem que dar tranco E esse caminhão aqui, que antes... tem até a identificação do Saemba Olha isso aqui, gente Mostra em detalhe aqui, dona Gigi A situação desse caminhão Um caminhão também bastante antigo, um Dodge, né? Todo enferrujado Pneu também numa situação complicada Era utilizado pelo Saemba, inclusive, pra fazer o reparo nos remendos que eram feitos, né? Aqueles reparos que eram feitos na rua, né? Exatamente É desativado Não compensa gastar com ele E... abandonado Que situação, rapaz Realmente triste, viu? Eu fico triste de verdade de ver isso De mostrar um... um caminhão... um caminhão bom Enfim... sem cuidado, né? Uma gambiarra aqui que... Um arame farpado isso aí, parece? Eu não sei Enfim... ah, não tem dinheiro, põe um arame aí, não sei... não sei o que é Olha esse conserto! Mostra isso aqui, Gigi Alguém bateu com esse caminhão? Esse caminhão chegou no município Novo, né? Sempre era exposto lá na prefeitura É uma juliação que chegou nesse estado E esse funciona? Não Também não tá andando? Também não Assim como a Saveiro, que poderia nos auxiliar Também não está funcionando Saveiro também parado aqui, sem funcionamento E esse caminhão-pipa do Saemba? Hoje o departamento de obras, o Juliano Gris, me ligou Ô, Lebas Você tem o caminhão-pipa? A resposta foi... tenho Ah, você consegue? Não Você tem, né? Você perguntou se tem, eu tenho, mas, enfim Não consigo utilizar Está sem a roda também, a gente está vendo Não vale a pena investir num equipamento desse Gente, que situação Do outro lado aqui, a gente está mostrando ali o pneu que está faltando no caminhão-pipa, né? E os pneus que tem são pneus todos carecas, viu? Detalhe é esse Tem poucos e os que tem são carecas Esse aqui, antigamente, era para transportar o pessoal que ia para algum lugar ou para outro Está funcionando, Lebas? Não está funcionando Você está brincando, não está funcionando nada, cara? Esse até há pouco tempo, acho que eu vi perambulando pelo município, mas hoje ele não está em funcionamento Mais um caminhão sem funcionamento Aqui o ônibus escolar Nós temos algumas viaturas aqui de ônibus escolar Estão em pleno funcionamento Devido à paralisação das aulas Foram estacionados aqui A bateria, se dá uma carguinha nela, ele volta a funcionar normalmente A gente está vendo duas... Acho que nunca foi utilizado, inclusive Duas combis ali, ô Lebas Aquelas combis que estão ali no canto Eu estou vendo que uma está sem o motor, que é aquela que era utilizada pela prefeitura no transporte de pacientes da saúde Chega aqui, dona GG, vem para cá Uma tem até a identificação de elétrica, que a gente pode observar aqui De elétrica, que acho que era o pessoal da elétrica que ia utilizar, óbvio E outra da saúde, sem o motor Acho que nenhuma das duas funciona Impossível, sem chance Qual que é o destino de um veículo como esse, Lebas? Não tem o que se fazer? É isso que nós estamos levantando, equipamento por equipamento Nós já temos o histórico de cada um que precisa ser feito O que dá para fazer, o que não dá, nós vamos dar um destino para... Esse é uma motoneveladora Outra motoneveladora aqui? Também é recente, chegou no município Sem uso Estamos com um problema grave dela Ela não está funcionando também? Não está em funcionamento Cara, é... Também precisa dar uma manutenção Enfim É de ficar realmente entristecido isso, hein? É de manutenção Diego, vai ser fácil? Não vai ser fácil para todos os departamentos Engatar a primeira Começar e ir eliminando os problemas É fácil? Não vai ser fácil Esse caminhão caçamba aqui? Está em funcionamento Porém, seta, enfim É aquele ali também Aquele ali do... Está em funcionamento E saiu mais dois aqui também Que está em funcionamento Aí você me falou também das caminhonetes, né? O Lebo, aqui na entrada Já para a gente finalizar Tem uma Kombi, né? Aqui na frente E duas S10 Uma mais nova Inclusive vindo recentemente Que é essa aqui Que a dona Gigi está chegando perto aqui E a outra mais antiga Elas funcionam? Essa aqui é nova Não tem pneu Pode ver aqui Está com um problema Motor de partida Ou seja Não está em funcionamento E essa Essa picape Está em funcionamento Precário também Pode chegar aqui Dona Gigi Nós fomos dar uma volta No município Para levantar alguns problemas E nós fomos com esse veículo Olha a situação interna do veículo, gente Esse é um dos poucos que funcionam aqui Esse é o veículo que o diretor usou hoje É para acabar, né? Seria cômico se não fosse trágico Retrovisor não temos Enfim É... Não é falar mal do que passou, Diego Nós só levantamos alguns problemas aqui E é o que eu te falei Vamos esquecer Engatar a primeira Resolver pontualmente E melhorar a estrutura, né? Eu acho que Como eu te falei Algumas coisas Não dependem do financeiro, né? Muitas coisas dependem É... Depende da... Listação É... Orçamento Então é... Temos um desafio muito grande aí Isso falando de infraestrutura Assim como todas as secretarias Bom, de tudo que a gente viu aqui hoje De veículos Os que funcionam São duas ou três máquinas ali Uns quatro caminhões caçamba que estão aqui Os ônibus escolares que dependem da manutenção da diretoria de educação Mas ficam guardados aqui Uma caminhonete e uma Kombi Não, a Kombi não A Kombi também não funciona? Não, essa aqui não funciona Só temos veículo pequeno somente a S10 Essa mais velhinha aí Que não tem retrovisor Que não tem banco Que não tem nada Não tem pneu Nosso amigo é... Limpeza, lavagem Falei, ah, quando chove Quando chove, lava Lava com a chuva? É, lava com a chuva Então... Vamos mudar Cara, que situação, né? Nós vamos fazer o... O mínimo aí pra... Já vai mudar a cara Que tipo de trabalho você pretende fazer aqui, Leva? Pra poder levantar Ou dar um destino pra esses veículos Ou, de fato, tentar levantar Mudar a situação que tá acontecendo aqui hoje Porque o barracão deveria ser o coração do município, né? Com equipamentos pra poder utilizar e auxiliar A gente vê que 90% não funciona aqui Exatamente, Diego É... Vamos habituar o... O departamento de infraestrutura, né? Ah, barracão, quero mudar esse conceito Pelo menos... Ah, tá chegando o equipamento Em pleno funcionamento Opa, essa funciona Tá dando apoio pra gente aí Pra levar algum equipamento, alguma coisa E tá nos auxiliando Esse aí tá em pleno funcionamento Chegou agora também, né? Pelo amor de Deus O bom é que é fácil de estacionar também No centro da cidade com isso aí Exatamente, né? Mas... Ainda bem que temos um aí pra auxiliar Enfim, Diego Estava voltando O departamento de infraestrutura Ele... Ele dá um apoio Por exemplo Saúde Nós temos um problema de trocar uma bancada Adequar uma sala Obras e infraestrutura Depende do coração do departamento Educação Deve voltar as aulas em breve Temos que adequar todas as escolas Para atender a nova legislação Obras e infraestrutura Então, é um... Saúde, lógico, é importante Mas é um departamento que está muito esquecido E é o que auxilia em todos os outros departamentos Está faltando um pouquinho de logística também Vamos mudar, vamos mudar Pouca mão de obra Vamos adequar Vamos acertar essa logística É... O que acontece? É... Sai sem rumo Então, é... Eu quero implantar Alguns documentos Para a saída Muito serviço A prefeitura Vai deixar de fazer É... Nós não podemos atender o particular Isso aí nós vamos parar de fazer Eu já barrei várias ligações Aqui Ah, hoje um cidadão me ligou pedindo 40 caminhões de terra Meu amigo, se eu precisar de dois hoje Para o município eu não tenho Eu não posso te atender Gostaria que você entendesse Se foi assim anteriormente Não posso falar se era assim, enfim Mas não tem como atender O município não pode atender uma demanda particular Leandro, obrigado pela sua participação A gente queria agradecer de verdade a sua participação A permissão em mostrar E também autorizar a nossa entrada aqui Que não é fácil ser transparente, viu Leandro? A gente vê que são poucas as pessoas que tem essa qualidade E que bom que você teve essa transparência De trazer a gente aqui para dentro Mostrar a situação que vocês estão recebendo Isso também explica o porquê Volto a dizer Que a gente não pôde entrar em outras administrações aqui Que a situação já devia estar assim Não é de ontem para hoje Não é em cinco dias que a situação ficou desse jeito Tem coisa ali que faz pelo menos anos Que está deteriorando E debaixo de chuva e sol E parada Então obrigado pela participação Sucesso na sua empreitada O Leandro é uma pessoa que a gente Já até disse no rádio, né? Tem know-how por onde passou Ou seja, tem condições de dar um talento na coisa aí E tocar em frente E a gente deseja para você uma boa sorte Porque a empreitada tem que ter coragem para aceitar, viu Leandro? Eu agradeço, Diego, a visita E mais breve, como eu falei Agora há pouco, mais breve Nós vamos nos falar para fazer uma nova visita Talvez ainda não vai estar o ideal Mas vai estar com outra cara Muita sorte, realmente Nós vamos precisar de muita sorte Dedicação Sangue E vamos para cima Eu aproveito a oportunidade para desejar um bom ano a todos E um pouco de confiança na administração Eu costumo dizer, Diego Às vezes tem uma diferença no município Aquele ditado Quem não ajuda não atrapalha Às vezes quem não ajuda está atrapalhando muito Então, gente Vamos mudar essa cultura Vamos torcer para o município Ah, eu não vou ter no Abelardinho Enfim, vamos torcer Porque quem ganha somos todos nós O Bariri precisa de uma mudança E ela vai acontecer Eu tenho bastante esperança Que o sangue é novo E nós vamos mudar o município E a eleição foi em novembro, né? Pouquinho que seja O pessoal vai notar Obrigado mais uma vez, Diego Um abraço Obrigado a todos Vou liberar o Leandro aqui Para poder ir para os compromissos dele E a gente poder também finalizar Então é isso, gente Aqui direto do Barracão Que é a Diretoria de Infraestrutura da Prefeitura Novo conceito, novo termo Nomenclatura que está sendo utilizado pelo Leandro A gente sabe que o trabalho vai ser árduo Vai ser grande Mas você conheceu um pouquinho De como é que está a situação aqui no Barracão E sem contar que a gente nem entrou na estrutura física para os funcionários A gente só mostrou a parte de maquinário A situação é feia Volto a dizer 90% dos veículos que estão aqui Não funcionam Ou não servem para funcionar Não tem condições de reparo Tomara que a gente consiga ver a situação mudada o quanto antes Obrigado a você que acompanhou pelo Facebook E a você que ouviu pelo 570M E aí ficou na dúvida Quer ver tudo que a gente está falando aqui Corre lá para o nosso Facebook Para você assistir essa transmissão Que mostra em áudio e vídeo A real situação do nosso Barracão Aquilo que os diretores anteriores Tentaram esconder O senhor Macorim que barrou a gente lá na porta Agora viu o senhor Macorim que o senhor é passageiro O senhor não é eterno aqui A gente percebe isso agora Agora a gente pode entrar para poder mostrar a situação E é essa a situação gente Essa é a realidade No preto e branco Nua e crua Doa a quem doer E infelizmente está doendo mais na população E no bolso do povo Do que em qualquer outra coisa Felizmente as coisas passam E mudam E infelizmente a situação está desse jeito Com imagens de Gipizane Diego Santos Direto aqui da Diretoria de Infraestrutura Para a Valeria Rádio Clube